Em Romanos 8, os versículos 1 e 2 dizem assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo é vida, da vida. Livrou Jesus da lei do pecado e da morte. Volta um pouquinho esse texto, porque eu quero ler mais uma vez, só porque de repente talvez tenha ficado confuso para você, mas diz assim, que quando a gente tem uma nova vida em Cristo, a gente já não tem mais os valores velhos, por isso que fala assim, andam segundo a carne, segundo as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, mas quando a gente encontra Cristo, a gente tem o Espírito Santo que habita na gente, os nossos desejos são os desejos que agradam a Deus, que agradam o Espírito Santo que habita em nós. por isso que é bom a gente lembrar sempre de ter Cristo como nosso alvo, como nosso exemplo, a nossa inspiração. E aí eu me lembrei daquela música, andar como Jesus andou, orar como Jesus orou. E que seja assim, que a nossa vida seja, pelo menos na tentativa, claro que a gente não vai chegar perto da grandiosidade, da perfeição, do amor de Jesus, mas que a gente tenha ele como modelo, porque é só assim que a gente vai ter uma vida cada vez melhor. E não mais vida de morte e condenação, vida cheia de plenitude e abundância, tá bom?